Música Michael Queiroz, Blitz News Notícias Nesse momento nós estamos aqui na RJ 116, quilômetro 112, na altura de Holofote, em Duas Barras Onde aconteceu um acidente na manhã dessa segunda-feira, 29 de abril Essa carreta que vocês estão vendo aqui atrás, que carregava café Esse café aqui é o café bonjardinense, que foi vendido E essa carreta veio pra buscar esse café, pra levar aí, parece que pra São Paulo, né? Ia descarregar ali em Munerar, e uma transportadora ia levar esse café, segundo informei aqui Tombou logo aqui na curva, vindo para Munerar, e causou esse acidente que vocês estão vendo aí Tá aí, RJ 116, quilômetro 112, altura aqui de Holofote Vocês estão vendo que tem imagens dessa carreta que tombou na manhã desta segunda-feira, 29 de abril Essa carreta, ela carregava café, né? Como vocês podem perceber agora, ó Tinha muito óleo na pista Já foi colocado aqui pó de pedra pra evitar aí, realmente, que... Acontece o acidente Nesse momento a equipe aí do batalhão de polícia rodoviária vai chegando aqui no local Pra fazer a ocorrência E foi essa carreta aqui, como vocês estão vendo aqui na imagem agora, né? Que tombou aqui Ao fazer aquela curva quando via no sentido de Bom Jardim, né? Duas barras aqui para... para Munerar, né? Como vocês podem ver, olha só A carreta ficou bem destroçada, né? A tombou Vou mostrar aqui pra vocês Quantidade de saca de café que está aqui E com relação aí ao motorista, né? Informação que a gente recebeu que tinha um motorista e tinha um carona E o motorista aí foi retirado das ferragens Pelo corpo de bombeiros Com o auxílio aí da ambulância da Rota 116 Que levou pro hospital junto ao carona Mas aparentemente parece que estão bem Vamos mostrar aqui de perto aqui Como ficou aqui a carreta, né? A cabine onde estava o motorista Olha só Realmente é uma imagem impressionante Desse acidente Logo nessa segunda-feira de manhã Aqui na RJ 116 No quilômetro 112 Oi, meu nome é Rafael Tomou a carreta aqui O motorista está bem, graças a Deus O outro rapaz está junto Estava junto Está bem, graças a Deus Mas vamos resolver isso aí Você chegou a conversar com o motorista Ele está bem, graças a Deus Ele explicou mais ou menos o que aconteceu? Não, ele não falou não Não entrou em detalhe não Ele estava vindo de onde? De Bom Jardim Está vindo de Bom Jardim em sentido munerar Isso Graças a Deus Ele está bem, salta aqui, Lúcida Lúcida, graças a Deus Obrigado por falar com a gente, Rafael Falou Valeu Com relação ao motorista do veículo Conseguimos o nome dele Parece que o motorista se chama Josué Tem idade aí de 44 anos E o carona Lucas com a idade de 24 anos E foram então encaminhados para o hospital Para serem atendidos Enfim, nesse momento chegou uma outra carreta aqui Como vocês podem ver na imagem Onde homens vão fazer a retirada Desse café que está aqui na rodovia Para logo após ser feita também a retirada da carreta E a liberação da pista A equipe aqui do batalhão de polícia rodoviária Já se encontra aqui no local E a pista está centralizada Como vocês estão vendo na imagem Tem muito também grão de café Espalhado aqui pela rodovia Direto então de Duas Barras Holofote Michael Garóis Para o Blitz News Continua E aí Independe o нормально